Olá minha gente querida de todo o Brasil, eu sou o cantor Toninho Mato, estou aqui para fazer um convite especial para todos vocês que acompanha essa moçada que faz entrevistas maravilhosas, e são duas pessoas excelentes eu estarei em uma entrevista nessa sexta-feira dia 10 de maio às 18 horas no programa para você então portanto você não pode faltar, vocês são os nossos convidados estou falando dos apresentadores Edson Rodrigues e Mari Cardoso portanto esse convite é especial para vocês, estaremos lá com o maior prazer falando das músicas brasileiras, falando do meu trabalho musical no Brasil e fora do Brasil então portanto vocês não sabem a importância que tem, vocês nos dá essa credibilidade de estar sintonizada ouvindo esse bate-papo e as minhas músicas Oh mãe, apague a lamparina Eu cheguei tarde, mãe, e quero descansar E encoste a porta e que vem uma luz daquela esquina, mãe Que fica, mãe, a me perturbar Não existe terra que eu não consiga andar A vida é um canto minado, ladrões por todos os lados, querendo me roubar A vida é um canto minado, ladrões por todos os lados, mãe, querendo me roubar Oh mãe, apague a lamparina Eu cheguei tarde, mãe, e quero descansar E encoste a porta e que vem uma luz daquela esquina, mãe Que fica, mãe, a me perturbar É um dragão vermelho querendo pegar Uma moça donzela Está na janela, mãe, a me esperar Oh mãe, apague a lamparina Que eu cheguei tarde, mãe, e quero descansar E encoste a porta e que vem uma luz daquela esquina, mãe Que fica, mãe, a me perturbar É um dragão vermelho querendo pegar Uma moça donzela Que está na janela, mãe, que está na janela, mãe Pra se casar Oh mãe, traga a espada do que? Que eu vou guerrear Eu vou matar o dragão e trago a moça donzela Que está na janela, a me esperar Eu vou matar o dragão e trago a moça donzela Que está na janela, a me esperar Não é preciso míssil, nem bomba nuclear Só me entrega a espada e o dragão, mãe Eu quero matar Só me entrega a espada, mãe, e o dragão, mãe Eu quero matar É isso aí Vem com a gente Que você vai ser muito feliz Muito obrigado a todos